Ô meu irmão, vamos mudar de novo aqui, vamos falar de mercado financeiro. Bora. Vamos falar de mercado financeiro. Como é que você tá enxergando, por exemplo, a questão do mercado financeiro, caso aconteça uma mudança nas eleições pra presidente? Eu tô te fazendo essa pergunta, só pra contextualizar. Eu fui num evento, na casa de um amigo meu, acho que umas quatro semanas atrás, e um deles, que é conhecido, mas não vou falar o nome, por questão ética, né? Ele pintou o Apocalipse, assim. Ele pintou o Apocalipse, assim. Ele falou, velhão, sai daqui, dolariza teu patrimônio, vai morar fora do país, porque se acontecer isso, se o Lula entrar, esquece, velho. E eu, do meu jeito, por quê? Por que você acha isso? Eu começo a expletir. Você gosta de aprender. Eu gosto de aprender, por que isso? Fala teu ponto de vista, falou teu ponto de vista, fala teu ponto de vista, vai me dando você é uma esponja do caralho, né? É, eu quero saber, cara. Eu tô te perguntando a minha coisa, entendeu? Aí perguntei pro Tiago, perguntei pro Bruno, perguntei pra uns quatro que estavam lá, mas esse em específico, que eu adoro, amo de paixão, super respeito ele, um cara importante pro mercado, ele desenhou, pintou o Apocalipse, velho. É assim, o mercado financeiro, a gente não pode falar nele em termos muito amplos. A gente tem que pensar no que você está investindo dentro do mercado financeiro. Então, sobre o que esse cara falou de dolarizar os investimentos, eu acho uma boa, independente se for, cara, pode entrar o melhor presidente do mundo, cara, mais pro mercado, você tem que ter rendas em diferentes moedas. E tem várias empresas brasileiras que são dolarizadas, que eu gosto muito. Por exemplo, a Calabin, mais de metade das receitas dela vem de fora. Embraer, mais da metade vem de fora. WEG, é uma outra empresa que também... Então, assim, dá pra você investir em empresas brasileiras que são dolarizadas. Dolarizar não significa necessariamente você investir numa Apple, por exemplo. Certo. Certo, então tem esse primeiro ponto. Dá pra você dolarizar investindo no Brasil. Com relação ao apocalipse, é assim, aquele negócio. O cara fica... As empresas se reinventam, as pessoas se reinventam. Então, quem fica cantando o apocalipse uma hora certa. É aquele relógio quebrado a certa hora duas vezes por dia. Por dia. É o cara que cantou o apocalipse. Sim. A bolsa, de forma geral, falando aqui de empresas, ela sobe caindo. Então, em algum momento você vai ter quedas de 50%, de 60%. Aconteceu no coronavírus. Uma sequência de quedas bem íngreme ali. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Você tem que se expor a diferentes países. Então, quando você investe em Apple, por exemplo. Você não está se expondo ao mercado americano. Porque a Apple vende iPhone pro mundo inteiro. Então, eu acho interessante, sim, você ter empresas que têm um porte global. Justamente pra que se der uma merda. Sei lá. O Putin ficou puto com o Biden. Lançou um míssel. Provavelmente, Estados Unidos e Rússia vão se lascar. Mas, se a empresa tem um porte global, talvez a China vá melhor. A Índia pode ir melhor. O Brasil pode ir melhor. Então, acho que assim. Ter investimentos globais é essencial. Principalmente conforme o seu patrimônio vá subindo. Com questão do apocalipse, eu acho isso uma postura de quem nunca empreendeu. Porque todo empreendedor é um otimista nato. E eu sou um cara que é otimista nato. E eu sei que se o Lula for eleito, ou se o Bolsonaro for reeleito, eu vou chegar na minha empresa e eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalho. Os meus analistas vão trabalhar da mesma forma. E a gente está analisando empresas. A gente tem que lembrar que o Lula já foi presidente. A Dilma já foi presidente. O Collor já foi presidente. E aqui não estou fazendo julgamento de valor de quem é menos pior. A minha questão é que as empresas são organismos vivos. Elas se reinventam. Pô, a gente viu isso na pandemia. Cara, o Banco do Brasil, sabe que ano que ele foi fundado? É, não sei. 1.808. Cara, o que esse banco não passou? Ou você acha que ele falou, ah, se, sei lá, o Tancredo Neves for eleito, eu vou fechar as portas da agência. Não existe isso. Sim. Se o Lula for eleito, você vai chegar aqui e falar, galera, fudeu a bike, todo mundo pra casa, monte em seu próprio bunker e fique atento. Não é assim. As empresas, elas se reinventam, cara. Porque as pessoas se reinventam. As empresas são feitas de pessoas. Então, quando eu me deparo com pessoas apocalípticas, eu tendo a achar que elas são um pouco vagabundas. Elas querem dar desculpa pra não fazer as coisas, sabe? Não faça isso. Não, não, não. Empreenda agora. Espere o momento perfeito. Mano, você é empreendedor, você vai passar por poucas e boas ali na sua trajetória. Não existe momento perfeito. Então, eu não consegui pegar. Eu acho que eu tenho umas duas opiniões aqui de quem você está falando. Admiro também. Mas eu acredito que são pessoas que se empreendem, empreendem mal. E o que enriquece no curto prazo é o empreendedorismo. A bolsa, ela só vai exponencializar o que você criar aqui. De conteúdo, ajudar seu público, vender curso, vender a DNA, sei lá como é que chama, que você tem. Enfim, isso é o que enriquece. A bolsa, ela só vai exponencializar. Porque na bolsa, você só está trocando o seu trabalho por trabalho de outras pessoas. No fim das contas, é isso. E o brasileiro, cara, trabalha pra um caralho. Falei da Embraer. Cara, a Embraer é uma empresa brasileira que faz avião de última tecnologia que japonês paga pau, velho. A gente é foda, mano. Japonês compra jato da Embraer. Por que ele não faz o dele? Porque o da Embraer é melhor, velho. Sim. Então, assim, o brasileiro é foda, velho. O brasileiro é foda. Então, a minha maior parte dos investimentos está no Brasil. Eu quero chegar no meio a meio. Então, metade fora e metade aqui. Mas eu só saio daqui na base do porrete, velho. Isso aqui é muito da hora, cara. Eu vou pra países com IDH melhor do que o Brasil e eu me sinto fora de casa. Eu acho que foi o... Acho que é o Tom Jobim que falou essa frase. Se alguém tiver com o Google aí, que morar fora do Brasil é bom, mas é uma bosta. E morar no Brasil é uma bosta, mas é bom. É, foi o Tom Jobim. Foi o Tom Jobim que falou essa frase. E, cara, é só você ir pra fora do país que você... Eu só posso falar por mim. Eu concordo, primeiro, porque ele era um puta de um isqueiro também. Eu gosto pra caralho dele. E, segundo, porque você vai pra lá e você fala Cadê minha família? Cadê o Sambão? Eu sou do rock, velho. Sim. Quando eu vejo um Sambão, eu me desce a Valera Valesca ali. Valera Valesca. Sei lá como é que chama. A Globeleza lá. Como é que ela chama? Valéria. Valéria Valesca? Valéria Valença. Valença. Valença é da Valesca Popozuda. Isso. Confundi. E também desce também as vezes, né? Sim. Então, eu... Eu adoro essa esborna aqui, que é o Brasil, e eu acho que a gente é muito bom, cara. Acho que a gente é um povo majoritariamente bom. O que acontece com o brasileiro é que a gente acaba deixando algumas maçãs podres corroerem a macieira, digamos assim. Sim, sim. E não é assim. A maior parte do povo é bom, e a gente tem que, acho que, batalhar contra quem faz o mal e tentar melhorar o país. Eu vou tentar através da iniciativa privada com a educação financeira, que eu vou, ao mesmo tempo que eu vou ajudar o povo, vou enriquecer o povo, porque eles vão tomar melhores decisões, e vou me enriquecer também. Acho que é um ganha-ganha sensacional. Tá ótimo. Meu irmão, me diz aí, o que você tá lendo? Cara, eu tô lendo pela segunda vez um livro que se chama A Breve História da Economia, do Alexandre Versinazzi. É um brasileiro, jornalista, que escreve muito bem. E tô lendo também pela terceira vez. Eu gosto de ler mais de uma vez um livro pra... Eu prefiro do que encher a estante e falar, meu Deus, olha como sou inteligente. Prefiro ler várias vezes quando eu acho uma obra-prima igual a essas duas que eu vou citar. Então, primeiro, A Breve História da Economia. E o segundo é Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Sim. Cara. Tá lá em casa. Cara, lê esse livro. É melhor do que todos os outros livros somados. É, cara. Menos do mil ou milhão, porque depois vai que ele assiste. Pô, já me convenceu. Tá lá em casa, velho. Psicologia Financeira, tá lá. E ele sempre dá um exemplo sobre o que ele tá falando. Ele ensina, cara, e a leitura é muito fácil. Você vai ler em três dias. Sim, sim.